Opa, cidadão, tá indo pra onde, hein? Tô indo pra casa, senhor. Com esse seu jeitinho de vagabundo, né? Sim, com esse jeitinho mesmo. Então não vai ter nenhum problema de eu revistar o senhor, né? Sim, senhor, não tem nenhum problema pra me revistar. Manda a parede, vai. Opa, patrão, o que é isso? Ultimamente você ia andar cheirando um pozinho, né? Oxe, tu tá de brincadeira comigo, isso não é meu não. É, patrão, você tá preso. Não, foi você que botou aqui no meu bolso. O quê? Me acusando? Isso é desacato e calúnia contra a autoridade. Agora que eu vou levar você mesmo. Eu posso pelo menos fazer uma ligação, eu tenho esse direito, né? Tá, liguei pra quem você quiser, vai, vai. Porra, meu chefe novo. Já tá me abusando, mal chegou nesse caralho. Diz, meu chefe preferido. Manda essa ordem. Você está preso e demitido. Tem como mandar uma viatura aqui pra biqueira? Acabei de prender um policial corrupto.